Bianca, venha comigo. Você não sabe quem está aí para te visitar. Será o professor? Se fosse professor, você acha que eu deixaria que entrasse nessa casa? Francamente. Vá! Heitor está esperando na cozinha. Ele já explicou por que sumiu todos esses dias? Logo saberá. Vamos, depressa! Ai, estou muito desarrumada, Marcela. Pior do que o Heitor não está. Vamos, desça. Heitor, o que aconteceu com você? Um desastre, Bianca. Um desastre na minha vida. Imagine que Dinorah e o Cornélio se separaram. E mamãe... Mamãe me contou que nunca foi viúva. Nunca foi viúva? Nem casada. Então era... É, é, é aquilo mesmo que você está pensando, Bianca. Uma, uma dama da noite. Ai, Bianca, Bianca, eu estou com tanta raiva, Bianca, que eu ainda nem fui visitar a mamãe. E para o cúmulo, para o cúmulo, eu descobri que eu, que eu tenho um pai. Um pai, um pai que está vivo. E é, é com ele que eu estou morando. Bicho, quem é seu pai, Heitor? O, o, o seu Calixto. Não ria, Bianca, não ria. Será que você não vê que eu estou com o coração destroçado? Imagine, eu fui criado para ser um homem, um homem fino, um homem elegante. E agora eu descubro que, que tem um pai na roça. E o pior, Bianca, é que o Petrúquio só me deixa ficar naquela, naquela fazenda se eu trabalhar. E você não sabe como trabalhar. Pois, Heitor, é a primeira vez que eu fico contente por você. Contente por mim? É. Quem sabe você não se transforma num homem melhor. Por que eu vou me transformar num homem melhor, Bianca? Eu vou me transformar num homem, num homem cansado, num homem exausto? Bora. Cosme foi me chamar, disse que você queria falar comigo. Queria, não. Quero. Onde é que é que está o seu marido? Que eu não gosto de conversar com você longe dele, não. Que você fica sempre preparando suas armadilhas. Que isso, Petrúquio? Nós somos parentes. Vamos. Entre. O assunto é sério. Sério. Dele depende todo o seu futuro, Julio Mitro. Olha a laranja. Olha a laranja. Tia. Tia Berenice. O que foi? Eu já não disse que eu não gosto que fale comigo na rua. Tudo está dando certo, tia. Então vamos conversar lá dentro da igreja que é mais seguro. Boa. Aqui falaremos melhor. Você diz logo o que é que é que você tem pra dizer, Marcela. Que eu não gosto quando você fica com muita história, não. Pois muito bem. Vamos direto ao ponto. Esta é sua pasta, Julião Petrúquio. Minha pasta. Eu acho que você cometeu uma coisa ilegal. Não, não, não. Eu não tenho nada contra a lei, não. Ah, mas eu aposto que você não olhou os papéis que eu dei pra você assinar como devia. Veja, procurando nos documentos do meu marido, eu vejo que ele ainda tem alguns documentos da hipoteca da fazenda. Há muito tempo. Mas a hipoteca foi mesmo quitada com o dote de Catarina. O pai dela mesmo ficou com o dinheiro todo por conta disso. Ficou com o dinheiro, mas não devolveu os papéis. Portanto, aos olhos da lei, você ainda deve. E o que é pior, Petrúquio? Você me deu a fazenda como garantia do empréstimo que lhe fiz. Sabe que isso é proibido, Petrúquio? Onde é que é que você está querendo chegar? Eu quero que você abandone, Catarina. Vamos embora juntos, Petrúquio. Abandone, Catarina. Vamos embora, Catarina.